Shopping da Juta Box Q36 Eu já filmei nesse box aqui, só que chegou novidade Olha aqui esse vestidinho 15 reais 15 reais Deixa eu ver se eu consigo pegar de corpo inteiro De frente não dá, porque tem outro box aqui, então não vai dar Está 15 reais Ele tem botões Tem um elástico na cintura Que faz ele esticar Só que eu não posso esticar, senão o manequim vai cair Ele tem golinha E ele tem um tecido Não é liganete, é tipo um gérsei Geladinho Fininho Tem um certo brilho Uma delícia, tá? Esse vestidinho é de 15 E esses daqui Que eu esqueci Ah, é 17, esses são 17 reais Esses de cortininha aqui Com isso aqui que eu chamo cortininha, né? 17 reais Quanto? De vez em quando vai aparecer alguém passando Porque é impossível, né? Essa blusa 10 reais Do tamanho grande Assim, tamanho 44 Quase 48 E finalmente encontrei uma calça grande Finalmente 20 reais Essa calça de malha Tem outras cores Ela tem um bolso Olha como ela é fofa Tá vendo o bolso? Como que é? Finalmente, gente Porque aqui, assim Eles vestem o manequim Pra ele não ficar nu E só vendem a blusa Mas encontrei nesse box, né? Que eu já mostrei Que é o Q36 No shopping da Juta Que tem a calça também E a blusa É real 10 reais O tecido É estilo uma liganete Tá? O tecido desse daqui Eu diria que é uma malha fria Mas não é liganete Agora esse aqui já é liganete Lembra que eu filmei esses vestidinhos aqui? 17 reais Continuam aqui Mas daí chegou aquela novidade ali Que eu quis mostrar pra vocês Desculpa, senhora Dei trombada no senhor A calça tem verde Tem estafada Tem o shortinho Que provavelmente é mais barato Tá o preço ali De sobre o preço Tá 10 reais Ai, não dá pra ver Não dá pra ver Eu não vou mexer aqui Vou mexer Ai, a bermuda Tem bermuda também Mais comprida Normalmente senhoras Gostam de usar Essa bermuda E a calça Deixa eu ver É Ó, o rosto A calça marrom Esse aqui ela colocou Um manequim semi-nude Certo? Então os vestidos de 17 reais Continuam Tá? Com novidade Que agora tem Outras cores E esse de 15 E esse de 15 Muito fofo Ó, lá em cima também De 17 Ai, quem quer colocar um cintinho Pra marcar a cintura Coloca Que fica Fofo Essa regatinha de alcinha Tá quanto? Tá 10 reais 10 reais também Regatinha de alcinha Deixa eu ver o tecido Malha fria Ok Muitos vestidos lá dentro Obrigada gente Não esquecem de clicar nos anúncios Tchau, até a próxima Obrigada gente